Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Chegou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1900 reais, fora os saques que eu já fiz Eu já liei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar um real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso mesmo, vocês vão tá ganhando Um real e oitenta Tem que se registrar no aplicativo Olha isso Come, show Galera, quebrou aqui, galera, quebrou aqui Rapaz, tá sinistro aqui, galera Tá sinistro A moleque tá sinistro Rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, vamos Vamos comer aqui a cenoura aqui, beleza, show Vamos ficar 100% Não fugiu o padrão aqui, beleza, show de bola Come aí, ó, vamos usar não, né, galera Vamos usar, e rapaz Vou ter que ir com ela, galera É com ela pra finalizar a parada aqui, galera Torra, moleque, que que é isso? Corra tubarão tá atento, tá nervosão aqui, galera Tá nervosão, vamos lá Vamos terminar ele com 3DS Show de bola, galera, show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos meter o pé Ah, mas nós temos de sobra aqui, hein, galera Ah, mas nós temos de Ih, a 3DS tira 2 de vida, galera É isso mesmo? Uh, caraca Eu pensei que tirava 4, galera Que isso? Será que a gente vai matar ele aqui? Não, vamos matar ele não, galera Vai ser complicado matar ele com ela Impressionante Que isso? Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos matar ele Parece que ela tira mais rápido, tá, galera? Come aí Show Ih, galera, deu ruim aqui, hein, galera Deu ruim Come Ela tira mais rápido mesmo, galera Olha isso, galera Olha isso Olha isso, galera Mexe o pé aqui Caraca, dor de vida Não acredito, galera Eu vou matar Caraca, rolando O coração tá disparando aqui, galera Vocês não sabem Adrenalina que é matar esse palhaço aqui, galera Olha isso aí, galera Eu tô com uma paradinha só Uma paradinha só de cenoura aqui Vamos gastar cenoura Show de bola, galera A hora da verdade é essa, galera A hora da verdade é essa Que isso, galera Que isso, galera Eu queria que tivesse Didi aqui, cara Pra poder matar ele bonito ali, galera Matar ele bonito ali Vamos lá, galera Vamos lá que ele vai cair na nossa frente aqui, cara Ele vai cair na nossa frente Rapaz Vamos sair aqui, vamos sair aqui, ó Vamos ver se ele pegar ele no lugar que não tenha Ninguém aqui, ó Caiu, galera Caiu na nossa frente aqui, galera Caiu na nossa frente, malandro Olha isso aqui, galera Porra Eu tinha que ter trago água aqui, cara Porque o O Big One, cara Porque o Big One a gente tira três revidas O Candanga quer tirar um É o que? O Super Man, malandro Ele só tem menos revidas, cara Mas o dano dele Caraca, malandro O cara é bichinho mais finito do que o O Big, cara E ele vem correndo aqui Com a gente aqui, rapaz Ele só dá na nossa costela, mano Repara só Só na costela, beleza Show de bola Deixa no comentário aí, galera O que vocês estão achando Top demais, cara Muito top E servida assim, doida assim É maneiro, é maneiro Quem não viu também Matando o Big One Tá aí no canal aí, galera Vai bater o Big One, tá Matei até o Big One com certa facilidade Claro, isso daqui tá mais fácil Porque ele tira dois de dano só E a gente vai de boa Eu gastei muito kit médico, cara Eu não precisava ter gastado Esse kit médico tudo, não, tá Essa é a grande verdade Valeu, galera Beleza Show de bola 21 Se você for ver aqui, ó Com Com 3 12 Vamos fazer Vamos botar esse aqui, ó Vamos botar esse aqui, galera Não dá dano não, ó Não dá dano não Tá vendo aí, ó Pensei que ia dar dano nele Mas não dá não Vamos lá Vamos botar 12 aqui Beleza, show Sapeca ele Hehehe Moleque Aí sim, galera Aí sim 14 de vida 13 Toma Toma, seu atrevido Agora a gente tira bastante vida nossa, hein, galera Quando ele Dá o soquinho dele Olha isso Falta Falta pouco, hein, galera Falta pouco Ih, moleque Tera pegando uma posição legal ali Que vai dar pra gente Rapaz Ah, moleque Opa, opa Essa árvore aqui tá atrapalhando, galera Agora É, Valando Show de bola, galera Top demais Você espera ele correr aí, ó Ativou aquela setinha dele ali Beleza, show Porrada vai comer aqui, ó Ele vai querer comer lá Quando ele começar a comer lá, galera Olha isso, ó Começou a comer Ativa aí, ó Beleza, show Isso aí, ó Come aí Mete o pé aqui, ó, galera Larga o arco nele aí, ó Vamos aqui, ó Vamos de novo aqui, ó Vai bater na gente Vamos trocar logo de arma aqui, galera Beleza Ah, não Sai antes, galera Sai antes Dei mole aqui, ó Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Vamos largar o arco nele aqui Acho que agora a gente vai Conseguir matar ele de boa, hein, galera Vamos conseguir matar ele de boa aqui, ó Beleza Vamos lá pra cima lá, tá, galera Come aí, ó Show Beleza Deixa ele bater na gente aí Beleza Acho que agora a gente vai matar ele aí de boa, tá, galera Ó, vamos ver, ó Caiu aí, galera Conseguimos matar ele Show de bola Galera, eu sei aqui pra matar rápido, tá, galera Conseguimos matar esse otário Com a nossa conta bugada, tá, galera Vamos ver aqui, ó Porra, matamos lá em cima, lá bonito, lá Show de bola Vamos comer uma paradinha aqui, ó Pra gente ficar full aqui Beleza Aí sim, galera Aí sim Eu vou matar aqueles frenéticos todinho lá, galera Bom, primeiro nós vamos ver se a gente consegue completar a parada aqui, ó, galera Olha isso aí A textura da caveira, galera Geral estava atrás dessa textura E eu peguei ela, galera Que que é isso A textura da caveira é nossa Ih, 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 moleque Aí sim, galera Aí sim Que isso, cara Melhor do que a cabeça do puta ali, cara Ah, moleque Aí não Felicidade, tá Merece, merece Vai, vira pra lá Show de bola Olha isso Lagoaço ali, galera Ah, moleque Show A textura da caveira Geral queria a textura da caveira Pô, tem uma paradinha aqui pra dar um mijão nele? Não tem uma paradinha aqui pra dar outro mijão nele, beleza? Será que a gente bebeu essa água aqui? Não, não Vambora Vambora aqui Tá Vamos lá Vamos fazer um desfile aqui, beleza Show de bola Vamos dar distância aqui, galera Porque tá complicado Eu vou matar ele aqui, ó Vou matar ele com a pistola Vou matar ele com a pistola Olha isso, galera Olha isso Olha isso Um Dois Três Ih 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 Vamos lá, galera Vamos lá Quatro Só mais um tiro Ó, ó Agora, galera Ah Ah, moleque Olha esse otário caído aqui, galera Olha esse otário caído aqui Eu vou mijar nele, mano Eu vou mijar nele Na moral Eu vou mijar nele Vamos mijar aqui, ó Na cara dele Pera aí Deixa eu comer a parada aqui Vamos comer a parada aqui, ó Beleza Show Pra gente ficar top aqui, ó Um, dois, três Caraca Bebi água pra caraca E nada de mijar Agora deu vontade de mijar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? Não deu vontade de mijar Vamos ver aqui a paradinha aqui, ó Vamos ver aqui, ó Na nossa loja aqui, galera Se tem aquela cachaçinha lá Aquele álcool lá Pra gente beber lá Ah, moleque Tem aqui, ó Vamos receber esse candango aqui E vamos beber agora Essa parada aqui, galera Agora A gente vai mijar nele Ih 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 Olha isso, galera Olha isso Vai vir a paradinha de De Censurado e tudo Olha lá Censurado Galera Merece muito like De vocês, cara Esse vídeo merece like De vocês Eu vou trazer o próximo vídeo aí Farmando tudo que tem direito Tá, galera Tudo que tem direito mesmo Agora vamos pegar aqui Nosso cartãozinho Vamos pegar aqui Nosso cartãozinho Beleza Show de bola Vamos jogar essa paradinha pra lá Vamos jogar essa paradinha Vamos deixar ele aqui Cheinho dos bagulhos Beleza Cheinho dos bagulhos Nossa pistolinha Tá aqui, ó Ó, ó, ó Largando o aço aqui Caiu Pro papai, filho Tchau